Eu não sabia morrar e sonhar Você me trouxe um porquê Me fez sorrir por perecer Me deu seu horizonte A ponte pra acessar O brilho desse sol em mim E a coisa toda de ruim se foi Acordo antes de você Só pra ver o seu sorriso Quando abro os olhos E me vejo pronto O dia já se iluminou As mãos pra ir em frente Eu tenho aos milhões E no café ao meio-dia Você prepara o que eu queria Um beijo acompanhado de ontem Do corpo que eu mal tratei De tanto te querer Bem Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado seu É que eu não É que eu não sabia Que a vida me traria Que jamais me deu A minha boca não consegue mais Desfrutar da sua pele Desfrutar da sua pele Da sua saliência Dos teus sais De tudo que emana aqui Do amor a gente faz E nunca é demais E nunca é demais Ai, 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 ai É que eu não sei É que eu não sei É que eu não sei É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me traria O que jamais me deu O que jamais me deu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu Eu tava aqui Eu tava aqui tentando Não pensar no seu sorriso Mas me peguei sonhando Com sua voz ao pé do ouvido E te sorriguei Me encontro tão ferida Mas te vejo aí também em carne viva Será que não tem jeito Esse amor ainda nem nasceu direito Pra morrer assim Se você pudesse ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse tido calma pra esperar Se você quisesse poderia reverter Se você crescesse então sentisse o passe Mas se você soubesse o quanto eu ainda te amo Mas eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos seus dedos Minhas digitais Não vou voltar atrás Apague da cabeça o meu nome Telefone e interesse Não vou voltar atrás Arranque do seu peito O meu amor Cheio de defeitos Cheio de defeitos Me mata essa vontade De querer tomar você de gole só Me dói essa lembrança Se você pudesse ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse tido calma pra esperar Se você quisesse poderia reverter Se você crescesse então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto eu ainda te amo É que eu não posso mais É que eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos seus dedos Raspe dos seus dedos Minhas digitais Não vou voltar atrás Apague da cabeça o meu nome Telefone e interesse Não vou voltar atrás Arranque do seu peito Meu amor Cheio de defeitos 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 Muito boa! Gabiane! Mosca! Muito obrigada! Você é demais! Ah, e essa saudade no meu peito Esse vazio de você Ah, e esse meu jeito meio feio De não saber lhe perder Você se foi sem dizer Onde podia lhe encontrar Uma razão pra viver Você podia me deixar Mas o tempo passou E essa dor não cessou Há descaminhos em meus passos Uma sombra que abraço Um presente passado Uma vontade tamanha De não ter mais vontade Não admiro os covardes Mas agora é tarde Ai, o tempo frio que me esquenta A boca seca Que me tenta Ai, o véu da noite que alumia É meia-noite e meio-dia É meia-noite e meio-dia Que não cessou Há descaminhos em meus passos Uma sombra que abraço Uma sombra que abraço Um presente passado Uma vontade tamanha Uma vontade tamanha Uma vontade tamanha De não ter mais vontade Não admiro os covardes Mas agora há descaminhos Em meus passos Uma sombra que abraço Um presente passado Uma vontade tamanha de não ter mais vontade Não admiro os covardes, mas agora é tarde Olha, eu não quero confundir a sua cabeça Nem posso lhe pedir que me esqueça Eu só quero paz pro teu coração Porque o tempo é a casa da memória Responde as perguntas na demora E sem se notar, já foi o amanhã Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida Vive sem você Olha O que passou, passou e não tem jeito Mas guarde bem dentro do peito O gosto bom daquele amor Por quê? Tem horas que a ferida cicatriza Há mundos infinitos, outras línguas Pra se aprender como ser feliz Eu já chorei demais Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida Vive sem você Sem você Sem você Sem você Há sempre uma esquina te esperando pra virar E um sorriso iluminado pra secar As nossas lágrimas As nossas lágrimas não podem perdurar Enquanto parte Enquanto parte Um coração quer amar Eu já chorei demais Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida Mas pude perceber que a vida Vive sem você Há sempre uma nova história pra se começar Um novo amor, outra saudade pra matar Um dia triste ou feliz pra comparar Enquanto parte Um coração quer amar Enquanto parte Um coração quer amar Olha Olha Eu não sabia morrar e sonhar Eu preferia só ficar Sozinha nessa estrada Eu esquecia Eu esquecia quem sou eu Eu refletia com o brilho Antes da sua chegada Você me trouxe um porquê Me fez sorrir por merecer Me deu seu horizonte Ponte a ponte pra cessar O brilho desse sol em mim E a coisa toda de ruim Se for Acordo antes de você Só pra ver o seu sorriso Só pra ver o seu sorriso Quando abro os olhos E me ver Pronto Pronto O dia já se iluminou Eu tenho Razões pra ir em frente Eu tenho aos milhões E do café E do café ao meio Inacreditável Eu me sinto confortável Eu me sinto confortável Eu me sinto confortável Eu me sinto confortável Ao lado seu Eu me sinto confortável É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu A minha boca não consegue mais Descuidar da sua pele Da sua saliência Dos teus sais De tudo que emana aqui Todo amor a gente faz E nunca é demais Assim pudesse descobrir De onde vem o seu poder Onde mora o seu mistério O seu remédio Prescrito pra me aviso Resolver Do mundo que ficou Pra trás Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria Que a vida me traria O que jamais me deu O que jamais me deu Eu tava aqui tentando Eu tava aqui tentando Não pensar no seu sorriso Mas me peguei sonhando Com sua voz Ao pé do ouvido E te sorriso E te sorriso E te sorriso Encontro tão ferida Mas te vejo Mas te vejo aí também Carne viva Será que não tem jeito Esse amor Ainda nem nasceu Direito Pra morrer assim Se você Se você pudesse Se você pudesse Ter me ouvido Um pouco mais Se você tivesse Tido calma Pra esperar Se você quisesse Poderia reverter Se você crescesse Então sentisse o passe Mas se você soubesse o quanto Eu ainda te amo Mas eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos teus dedos Linhas digitais Não vou voltar atrás Apague da cabeça o meu nome Telefone e interesse Não vou voltar atrás Arranque do seu peito Meu amor Cheio de defeitos Cheio de defeitos Me mata essa vontade De querer tomar você De um gole só Me dói essa lembrança Das tuas mãos E minhas costas Sobre o sol da manhã Você já me dizia Conheço bem As tuas expressões Você já me sorria Ao sinal de todas As minhas canções Então por quê? Se você Se você pudesse Ter me ouvido Um pouco mais Se você tivesse Tido calma pra esperar Se você quisesse Poderia reverter Se você crescesse Então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto Eu ainda te amo É que eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos teus dedos Minhas digitais Não vou voltar atrás Apague da cabeça O meu amor Telefone Mereço Não vou voltar Atrás Arranque do seu peito Meu amor Cheio de defeito Meu amor Cheio de defeito Sou meu amor Cheio de defeito Oh Meu amor Cheio de defeito Daviane Mosca Muito obrigada Isso é demais Ai, é só saudade no meu peito Esse vazio de você Ai, esse meu jeito meio feio De não saber lhe perder Você se foi sem dizer Onde podia lhe encontrar Uma razão pra viver Você podia me deixar Mas o tempo passou E essa dor não cessou Há descaminhos em meus passos Uma sombra que abraço Um presente passado Uma vontade tamanha De não ter mais vontade Não admiro os covardes Mas agora é tarde Ai, o tempo frio que me esquenta A boca seca A boca seca Que me tenta Ai, o véu da noite Que alumia É meia-noite É meia-noite e meio-dia Você se foi sem deixar Você se foi sem deixar Uma sombra que abraço Uma sombra que abraço Que abraço O presente passado Uma vontade tamanha De não ter mais vontade Não admiro os covardes Não admiro os covardes Mas agora é tarde É tarde Olha Eu não quero confundir a sua cabeça Nem posso lhe pedir que me esqueça Eu só quero paz pro teu coração Por que o tempo é a casa da memória Responde as perguntas na demora E sem se notar Já foi o amanhã Eu já chorei demais Eu já morri Horas atrás Mas pude perceber Que a vida Vive sem Você Olha O que passou, passou E não tem jeito Mas guarde bem Dentro do peito O gosto bom Daquele amor Por que Tem horas que a ferida cicatriza Há mundos infinitos Há mundos infinitos Outras línguas Pra se aprender Como ser feliz Eu já chorei demais Eu já chorei demais Eu já chorei demais Eu já morri Horas atrás Mas pude perceber Que a vida Viver Vive sem você Viver sem você Há sempre uma esquina te esperando pra virar E um sorriso iluminado pra secar As nossas lágrimas não podem perdurar Enquanto parte um coração quer amar Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida vive sem você Há sempre uma nova história pra se começar Um novo amor, outra saudade pra matar Um dia triste ou feliz pra comparar Enquanto parte um coração quer amar Enquanto parte um coração quer amar Olha Eu não sabia morrar e sonhar Eu preferia só ficar sozinha nessa estrada Eu esquecia quem sou eu Eu refletia como o brilho antes da sua chegada Você me trouxe um porquê Me fez sorrir por perecer Me deu seu horizonte Te aponte a ponte pra cessar O brilho desse sol em mim E a coisa toda de ruim Se for morrer Acordo antes de você Acordo antes de você Só pra ver o seu sorriso Quando a lua abriu Quando abri os olhos E me vê Pronto O dia já se iluminou As razões As razões pra ir em frente Eu tenho aos milhões E do café ao meio-dia Você prepara o que eu queria Um beijo acompanhado de ontem Do corpo que eu mal tratei De tanto te querer Bem Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu O que jamais me deu Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu A minha boca não consegue mais Desfrutar da sua pele Da sua saliência Dos teus sais De tudo que emana aqui Todo amor a gente faz E nunca é demais Assim pudesse eu descobrir De onde vem o seu poder Onde mora o seu mistério O seu remédio Prescrito pra me absorver Do mundo que ficou Pra trás Inacreditável Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu O que jamais me deu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu Obrigado, obrigado Eu tava aqui tentando Não pensar no seu sorriso Mas me peguei sonhando Com sua voz ao pé do ouvido E te suriguei Encontro tão ferida Mas te vejo aí também Carne viva Será que não tem jeito Esse amor ainda nem nasceu Direito Pra morrer assim Se você pudesse Ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse Tido calma pra esperar Se você quisesse Se você quisesse Poderia reverter Se você crescesse Então senti-se o passe Mas se você soubesse o quanto Eu ainda te amo Mas eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos teus dedos Minhas digitais Minhas digitais Não vou voltar Atrás Apague da cabeça O meu nome Telefone e interesse Não vou voltar Atrás Arranque do seu peito Arranque do seu peito Arranque do seu peito O meu amor Você já me dizia Conheço bem as tuas expressões Você já me sorria É o final Ao final de todas As minhas canções Então por que Se você pudesse Ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse Tido calma pra esperar Se você quisesse Poderia reverter Se você crescesse Se você crescesse Então se desculpasse Mas se você soubesse O quanto Eu ainda te amo É que eu não posso mais Não vou voltar Atrás Raspe dos seus dedos Minhas digitais Não vou voltar Atrás Apague da cabeça O meu nome Telefone e interesse Não vou voltar Atrás Arranque do seu peito O meu nome O meu nome Cheio de defeitos Meu amor Cheio de defeitos O meu amor Cheio de defeitos O meu amor Cheio de defeitos Muito boa! Gabiane! Mosca! Muito obrigada! Até demais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ai, essa saudade no meu peito Esse vazio de você Ai, esse meu jeito meio feio De não saber lhe perder Você se foi sem dizer Onde podia lhe encontrar Uma razão pra viver Você podia Me deixar E essa dor Não cessou Há descaminhos em meus passos Uma sombra que abraço Um presente Uma vontade Tamanha De não ter Mais vontade Não admiro os covardes Mas agora É tarde Ai, o tempo frio que me esquenta A boca seca Que me tenta Que me tenta Em seu lugar Em seu lugar De não ter De não ter De não ter mais vontade 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 De não ter mais vontade